Confira o que foi destaque na Semana do MDR. Na última semana estivemos na Europa em busca de boas práticas. Primeira parada, Portugal, onde o governo federal, por meio do MDR, firmou acordos de cooperação e apresentou oportunidades de investimentos e projetos a empresários do país. O ministro Rogério Marinho se reuniu com o ministro do Ambiente e da Ação Climática de Portugal, João Fernandes, e com o secretário de Internacionalização do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Eurico Dias, com o objetivo de trocar experiências e obter subsídios para o aperfeiçoamento da legislação sobre água no Brasil. Mas não tem nunca a necessidade de fazermos o capital privado e a disposição dos investidores e daqueles que querem trabalhar juntos todos. Na Holanda, mais uma etapa do intercâmbio. A comitiva visitou centros que pesquisam técnicas para o uso eficiente da água e produtividade na agricultura. Reuniões também com órgãos de gestão da água e apresentação de oportunidades para empresários e investidores. Marinho também esteve com a ministra de Infraestrutura e Gestão Hídrica dos Países Baixos, Bárbara Visser. E na Espanha, mais uma série de reuniões com representantes do governo, centros de pesquisa e empresários. Nós que fomos orientados pelo presidente Bolsonaro a darmos toda a atenção àqueles que querem ser parceiros do Brasil nesse desafio da universalização do saneamento básico. Foram encontros de muito aprendizado e de construção de parcerias. Demonstramos que investir no Brasil é seguro e é um bom negócio. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR. MDR 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 MDR